O perigo em tempos de pandemia, jovens se aglomeram em festas e bares em várias cidades do país. Foi assim mais uma vez no fim de semana. Essa proximidade aumenta o risco de contaminação. Parece até que as imagens foram feitas antes da pandemia. Mas a aglomeração foi registrada neste fim de semana, numa casa noturna de Goiânia. Na região metropolitana, um carro adaptado para funcionar como bar dançante circulou lotado. Ainda em Goiânia, cerca de 1.500 pessoas estavam num evento que só foi divulgado pelos organizadores horas antes pela internet. De acordo com o Imperial College da Inglaterra, a taxa de contágio do Brasil hoje é de 1,02. Isso significa que 100 contaminados com o vírus podem transmitir a doença para 102 pessoas. Mas esse é o número que leva em conta o total da população. A taxa de contágio aumenta e muito em aglomerações. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que nesses casos, um único contaminado pode infectar mais de 100 pessoas. Esse tipo de evento pode ser um grande dispersor de vírus. E a gente sabe que as pessoas ali não usam máscara, não se previnem. Então, com certeza, é um risco muito grande. O fim de semana foi repleto em aglomerações pelo país. Em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Em Salvador. Em Campinas, interior de São Paulo. No Rio de Janeiro, houve aglomeração no show de rap. Obviamente que essas pessoas, de forma assintomática, elas estão transmitindo o vírus. E foi dessa forma que a Europa, como um todo, percebeu o aumento de casos exatamente vindo principalmente da juventude. Maior aglomeração, festas, bares, boates. E as consequências é que eles estão tendo a segunda onda.